O Dia do Servidor Público foi comemorado nesta segunda-feira na UFPR, no Auditório do Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Além dos servidores técnico-administrativos e professores, estiveram presentes o reitor da instituição Ricardo Marcelo Fonseca, pró-reitores e representantes de classe. Em sua fala aos servidores, o reitor falou da necessidade do serviço público e da resistência frente aos constantes ataques que a universidade vem sofrendo nos últimos anos, tanto de forma ideológica quanto econômica. Eu acho que nós estamos numa fase em que a própria esfera pública e, portanto, o serviço público são tendencialmente desvalorizados, como se fosse um incômodo, um ônus, uma despesa. Falam do serviço público sempre quando falam do teto de gastos, no déficit público. Eu acho que a gente precisa resgatar essa dignidade do setor público no sentido de demonstrar como sem ele, sobretudo num país como o Brasil, nós estamos perdidos. Aliás, basta olhar o que aconteceu na pandemia. Se não fosse o SUS e se não fossem as universidades públicas, essas duas dimensões públicas, com servidores públicos heróicos, seguramente a gente teria passado por muitos maus bocados. Aqui na UFPR é importante a gente fazer essa celebração porque os técnicos administrativos em educação, eles particularmente são servidores que têm sido maltratados do ponto de vista da política salarial, da carreira, etc. E é necessário a gente trabalhar junto com eles, redignificar isso, inclusive simbolicamente, e esperar que essa dignificação também aconteça no plano remuneratório, porque isso é absolutamente necessário. O tema do evento foi encontros e reencontros e incluiu apresentações musicais e uma tarde com palestras, brindes e conversas a respeito da profissão do servidor público. Nesse ano, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas centrou as suas ações na saúde e no bem-estar dos servidores, tendo em vista o retorno presencial. Arredondando em números, nós temos aproximadamente 3.500 servidores técnicos administrativos, mais ou menos 1.200 no complexo Hospital de Clínicas e os demais nos diversos campos da universidade, assim como mais ou menos 2.500 docentes da nossa universidade. Eles fazem o dia a dia da nossa instituição, desde o processo de ensino, pesquisa e extensão, até todo o suporte administrativo, que faz a Universidade Federal do Paraná uma das maiores universidades públicas do país. O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, mas a comemoração foi adiada na UFPR nessa semana. Para os presentes no auditório, o dia é de reencontro e reflexão a respeito da importância de ter um papel fundamental na sociedade. Eu acho que é de grande importância, no momento histórico do país que a gente está vivendo, ressaltar a importância do serviço público, do servidor público e de todo esse serviço que a gente presta ao nosso país. Enquanto muitos nos desqualificam, a gente tem consciência da nossa importância. Para fomentar o desenvolvimento do Brasil, nós que somos trabalhadores da educação, a gente tem plena consciência que só a educação é capaz de transformar o nosso país. Então é muito agradável e feliz a gente poder ressaltar a importância do servidor público nesse dia e ainda mais no momento que vivemos.